Mais de 10 mil reais em cédulas falsas foram apreendidas numa ocorrência registrada no fim de semana no bairro Esperança, em Patinga. Lá, rapaz, é muito parecido, gente. Não, tô falando sério. Não, se a pessoa me paga com aquilo ali, gente, ó. Ó, se o sujeito me entrega aquilo ali, eu vou agradecer ele, dar um abraço e ir embora. Um homem de 43 anos foi preso após confessar ser o dono do montante. A Gisele... Ô, Gisele. Gisele, Gisele, como disse o Antônio, Gisele, Gisele. As cédulas são muito semelhantes, as cédulas válidas, originais, né, Gisele? Pois é, Nico, você tá falando aí, se pegar uma nota como essa, você pode até talvez ser enganado, né, digamos assim. Acho que a gente precisa aprender também, identificar uma nota, né? Eu também não sei, não, tô falando aqui, mas eu também não sei, não. Mas a gente poderia procurar, saber das autoridades, ou de alguma outra forma, porque hoje em dia a gente tem tanta informação, né, como identificar uma nota falsa. Eu sei que o comércio sabe identificar. Né, olha só, o dinheiro muito parecido, a nota falsa muito parecida com o dinheiro verdadeiro. É, o homem de 43 anos, ele estava em atitude suspeita no bairro Esperança, aqui em Ipatinga, e ao ser abordado pela polícia, foi encontrado com ele celular, documentos, cartões, 170 reais em dinheiro verdadeiro, e três cédulas de 50 reais, que aparentavam ser falsas. A polícia achou muito estranho, né, e quis saber de onde vinha esse dinheiro. Ele foi até a casa dele, e lá os policiais encontraram uma sacola com várias cédulas de papel de 50 a 100 reais falsas. Essas que a gente vê aí nas imagens. A soma dos valores das cédulas foi de 10.600 reais. Ele assumiu a propriedade das cédulas e disse que adquiriu esse dinheiro falsificado, né, essa cédula falsa, por meio da internet, que pagou o valor de 4 mil reais por 10 mil em notas falsas, e que o dinheiro chegou pelos correios, Nico. Gisele, enquanto você falava aqui, estava me lembrando que, você falou uma coisa interessante, que a gente precisa aprender, inclusive, eu estou dando uma dica aqui, Gisele, aquela canetinha que olha isso aí, nós já achamos aqui na nossa pesquisa de 18 contos, de 100 e pouco, a mais top é 100 e porrada, né, é, mas andar com essa canetinha no bolso, né, Gisele, na hora que a pessoa entrega esse tantão, o dinheiro que você recebe aí, você vai e clica nesse trem para mostrar se é falso ou não. Coitado, o DS falou que nunca pegou numa cédula falsa, numa cédula de verdade, quer dirá, falsa, né, é, para de chorar, DS, ganha bem, está dobrando aí, agora já é diretor, enfim, é, Gisele, é muito dinheiro para circular no, e o pior de tudo, né, a pessoa entrega essa cédula de 10, Gisele, para pagar uma despesa de 15 reais, sabia? Chega lá, compra um açaí, de 10, 15 contos, e entrega a cédula lá, o comerciante, no meio do que tumulto, e eles esperam a hora certa, que o balcão está cheio, aí devolve 85 reais, vão para eles, é assim que eles ganham dinheiro, Gisele. Mas eu tenho uma notícia boa para você, viu, Gisele? Ele... Pode dizer. É, eu não ouvi o que você falou. Não, eu estou dizendo assim, que não compensa esse tipo de crime, né, aliás, crime nenhum compensa, esse daí, então, olha só, fazendo as contas, ele pagou 4 mil reais por 10 mil reais, a conta meio que não fecha, né, para agora ficar preso, respondendo aí por essa situação. E ele tinha 10 mil reais de cédula falsa, vai ter que pagar entre 10 a 15 mil para o advogado acompanhar ele na delegacia, depois vai ter que pagar mais 10 a 15 para o advogado acompanhar ele na fase processual, e não vai ser com cédula falsa, só se enrosca. A notícia boa que eu tinha para te dar, Gisele, que eu nunca vi dizer que quem faz coisa errada prospera. Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi. Não, nem eu. É, eu nunca vi. Obrigado, Gisele.